Concurseira, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto, obrigado por você estar aqui hoje, mais um vídeo, mais um conteúdo, espero de coração poder ajudar todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Tomazetto, analista administrativo de Autarquia Federal, aprovado em primeiro lugar no concurso que eu fiz. Qualquer nível superior, 5 dígitos de remuneração, 5 dígitos líquidos, tá legal? Fora outras nomeações na primeira posição, além de outras nomeações, enfim, cadastro e reserva. Graças a Deus eu pude construir uma carreira muito legal dentro do mundo dos concursos e você também vai conseguir isso. Tenha fé e faça o seu trabalho, tá legal? Galerinha, gostou desse vídeo? Deixe aqui seu joinha, se inscreva no canal, tá legal? Deixe seu like, se você não gostou desse vídeo, não tem problema, coloca aí o motivo pelo qual você não gostou do conteúdo. A gente está sempre aqui buscando melhorias para você, concurseiro, tá legal? Galera, qual é o objetivo do presente vídeo, tá? Eu vou seguir um trabalho, tá? Que o pessoal tem me perguntado muito, me cobrado muito, tá? Que é o que, galera? A gente trazer um tema, tá? Para a gente fazer uma redação, redação na prática, para você entender como é que funciona uma redação. Lógico que aqui eu vou abordar aquele tipo de redação que é o mais solicitado em provas, principalmente provas de nível médio, né? Apesar que em nível superior a gente tem até bastante cobrança nesse sentido, tá? E aí, galera, o que eu trouxe aqui para vocês? Vamos entender aqui a nossa sistemática, tá? Eu vou trazer o tema, tá? Vou trazer o meu planejamento. Galera, eu botei exatamente como eu fiz na prática. Não fiz em computador, não fiz nada. Eu fiz exatamente como você deve fazer no dia da prova, tá? Então, assim, até vocês vão ver que a minha letra no planejamento está bem feinha e tal, mas é assim mesmo, tá, galera? A gente tem que fazer como se você estivesse na prova. Ficar fazendo em computador, meu amigo, aí não adianta. Você tem que entender como que é feito esse trabalho na prática, tá? Então, eu vou trazer a temática, vou trazer o que eu planejei e o texto final, tá legal? O texto está um pouquinho cortado no final. Eu tentei escanear, acabou que não saiu da melhor maneira possível, mas acho que isso não vai prejudicar aqui o nosso trabalho. Beleza, galera? Tranquilo? Então, vamos começar, então? Então, é o seguinte, essa prova foi aplicada em 2021. É um concurso do MP do Amapá, Banca Sebrasp, tá legal? Então, galera, o que eles trouxeram aqui como texto motivador? Eu vou só ler o primeiro texto, esse material vai ficar disponível, tá? É só você clicar, você vai ter o download dele, depois você vai poder ler com calma. A ideia é tentar ir direto ao ponto aqui para que você entenda qual é a temática, tá? Então, assim, qual é o tema que ele colocou aqui como um dos textos motivadores? Eu vou ler o primeiro texto rapidinho, tá? Então, por meio do processo de refinamento do petróleo, são separados os diferentes derivados de sua massa bruta. Esses derivados são utilizados como base para uma infinidade de produtos, e muitos deles são utilizados no nosso dia a dia, usados, né? Os plásticos utilizados na fabricação de eletrônicos, como smartphones ou computadores, são produzidos com produtos petroquímicos. A maioria dos analgésicos vendidos sem receita médica contém ácido acetil salicílico, o qual possui, em sua composição, o benzeno, que é um derivado de petróleo. Portanto, sem ele, não haveria alguma das medicações mais utilizadas para dor de cabeça e febre. As luvas de látex, as seringas e mesmo as válvulas cardíacas utilizadas em consultórios e hospitais que não poderiam ser produzidas sem o petróleo. Normalmente, o petróleo é associado à gasolina e ao diesel, mas não é só aí que os seus derivados são usados quando se trata de veículos e transporte. Os derivados de petróleo também são utilizados na estrutura dos carros, seu esmalte, pintura e até na borracha sintética dos pneus. E não é só isso. Os derivados residuais mais pesados que sobram ao fim do processo de refinamento ainda são utilizados para a fabricação de asfalto. Até 80% dos ingredientes encontrados em cosméticos são provenientes de petróleo, como os acrilatos e o propilenoglicol. Jesus amado, aqui é um teste de leitura, né? A maioria das cores e das texturas dos batons e dos delineadores atuais é obtida dos derivados do petróleo e seus subprodutos. Tá legal? Então tem outros textos aqui motivadores, tá? Então, galera, vamos lá. Qual é a temática aqui dessa redação? Então, considerando os fragmentos de textos anteriores, que eles tenham caráter motivador, tá? Então é só um texto motivador. Você não precisa tirar nada do texto. É só para você entender e poder, de repente, aí, se inspirar para fazer essa redação. Então, rediz um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Os seres humanos estão dispostos a mudar os seus hábitos para a preservação do planeta? E olha o que ele traz. O SESP, ele é bem... Ele mostra exatamente o que ele quer que você coloque na redação. Apresente uma contextualização do atual programa Panorama Ambiental Mundial, citando exemplos de ações humanas que acarretam graves alterações no meio ambiente. Discorra sobre duas ações potencialmente capazes de impactar de forma positiva o meio ambiente. Tá, galera? Então, essa é a temática, tá? Então, como eu falei para vocês, agora a ideia é a gente trazer o planejamento aqui do nosso texto, tá? Antes de trazer o planejamento do nosso texto, galera, só deixando claro que aqui no nosso canal, além da gente ter esses vídeos totalmente gratuitos, a gente também trabalha com correção de discursivos, tá? E também com a parte de mentorias. Então, se você tiver interesse, entre em contato. Meu Instagram está aqui abaixo, do nosso... Tem que estar na descrição do vídeo. Você entra em contato, manda uma mensagem. Se você quiser falar comigo também via Telegram. Tá, galera? É muito... O curso PNFC é excelente, tá? Galera, tem gostado muito. Já estou aí com cerca de 170 alunos já atendidos, cerca de 360 mentorias. Então, a gente tem uma experiência bem bacana. E cada vez mais a gente vem atendendo as pessoas. Tanto novas como pessoas que ficam aqui com a gente, acreditando no nosso trabalho, tá? Além disso, galera, eu deixo três vídeos aqui que eu fiz, junto ao GRAM, junto ao Estratégia, falando um pouquinho da minha história, né? Quem sabe esse trabalho que eu fiz seja motivador, né? Tudo que eu passei, né? Vitórias, derrotas, angústias, ansiedade. Quem sabe possa te ajudar para que você consiga chegar no seu objetivo, tá legal? Além disso, galera, eu deixo aqui meu Telegram, como eu falei para vocês, entrem lá, você é meu convidado, tá? Então, espero você, para você tirar dúvidas, conversar com outros concurseiros. O tema é livre, desde que seja dentro do mundo dos concursos. E para finalizar aqui meus recados, antes de a gente seguir para a resolução da redação, eu deixo aqui também, galera, três links de materiais que você pode utilizar para a sua preparação. Não estou vendendo nada. A ideia aqui é só mostrar para vocês que existem materiais bacanas, que eu já tive acesso, já estudei, podem te ajudar, tá legal? Então, você tem o Estratégia, que tem a assinatura vitalícia, tá? Então, um preço muito bom. O Direção também, que tem materiais ótimos, bem chutos, direto ao ponto. E o Gram, que é o mais em conta, tá, galera? Verdade seja dito, é o mais em conta. Você consegue até dividir a assinatura, tá? Então, compensa bastante, tá? Os três são de altíssimo nível. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens, mas eles atendem à sua necessidade, tá bom? Então, dá uma olhada no curso que você quer e, se tiver legal, você vai lá e faz a aquisição de preferência da assinatura, porque você tem acesso a toda a plataforma e pode estudar para outros concursos, tá legal? Beleza, galera? Então, recado dos dados, a gente vai seguir agora aqui para o nosso planejamento. Como eu falei para vocês, é exatamente do jeito que eu coloquei, eu escaneei a folha e coloquei aqui, tá? Então, assim, o que eu pensei? Mudar hábitos para preservar o planeta. Então, o que ele pediu? Uma contextualização e exemplos de ações humanas com graves alterações para o meio ambiente. Eu costumo fazer algumas simplificações nas palavras, porque eu preciso resolver isso aqui rápido. Detalhe, tá, galera? O planejamento, a leitura e a resolução aqui, eu fiz a contagem, tá? Via cronômetro, eu demorei 45 minutos para fazer esse trabalho, tá legal? É importante você ser bem objetivo, não perder tempo, porque quanto menos tempo você pede com a discursiva, você ganha para você fazer a prova objetiva, mas sem perder a qualidade, pelo amor de Deus, tá? Então, o que eu também pesquei de lá? Eu preciso trazer duas ações com impacto positivo, tá? E aí, com isso, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso fazer uma introdução. Essa introdução, se você olhar aqui do seu lado direito, a gente tem cinco linhas, eu até vou colocar embaixo aqui onde está a introdução, beleza? Aí, na introdução, o que eu falei? Cara, eu preciso falar um pouquinho da pior das condições do meio ambiente, eu preciso falar que houve... O que eu pensei? Cara, eu vou falar um pouco do aumento da temperatura, para mostrar que precisam ser feitas algumas ações para você mitigar esse problema. Eu preciso também falar que, apesar disso tudo, existe já, pelo menos de maneira incipiente, uma conscientização sobre sustentabilidade, tá? E a minha tese é... Eu preciso defender uma tese. E eu defendi que os seres humanos estão dispostos a mudar a situação atual. Pelo menos essa é a minha tese. Quando você faz um texto argumentativo, você precisa se posicionar. E a minha posição é essa, tá? Não é que seja certo, tá, galera? Eu estou defendendo isso. Você pode defender que o mundo vai acabar e o ser humano não está nem aí para a mudança. Isso pode acontecer também, não tem problema não, tá? Aí eu vou fazer uma contextualização, segundo parágrafo, cinco linhas. O terceiro parágrafo, lembra que eles falaram de ações graves? Então eu vou fazer um parágrafo com cinco linhas. E aí a ideia seria eu falar da poluição, que aí você tem problemas na camada de ozônio, tá? E aí, por que a gente tem essa poluição? Porque o foco do mundo é capitalismo, é produtividade, entendeu? Então eu preciso também explicar. Não é porque... Ah, eu poluo porque eu quero poluir. É porque você tem essa questão da produtividade. Você precisa crescer, PIB, enfim, né? Renda per capita, essa série de questões, tá? E aí eu também fiz questão de colocar a questão do desmatamento, Amazonas, tem que lembrar do garimpo, daquele problema com os Yanomamis, que é um problema bem atual, você pode... Aí é interessante, galera, porque você faz o quê? Você mostra o problema e traz uma situação real. E eu trouxe algo bem que está na mídia, tá? Que é o problema dos Yanomamis. Não só com desmatamento, como uma questão humanitária, né? Pô, está morrendo todo mundo, cara. Está complicado o negócio, entendeu? Aí, o próximo passo foi trazer uma ação positiva, cinco linhas, e outra ação positiva, cinco linhas, tá legal? Seria o meu quarto tópico, tá legal? Então aí você tem a questão... O que eu pensei, né? A ação número um, se vocês estão vendo aqui, eu vou colocar bem aqui do lado, vocês estão vendo ali o uso de sacolas plásticas, tá legal? E a ação número dois é o uso, por exemplo, de energias alternativas, né? Você tem, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, né? Pensei também no carro elétrico, que aí você... Lembra que a gente falou em cima do petróleo? Então assim, o carro elétrico inibir essa questão do petróleo, tá legal? E como é um trabalho em cima de um concurso de Ministério Público, faz sentido em algum momento eu falar de atuação de Ministério Público, tá? Aí você tem a ACP, ação civil pública, e a APP, né? Porque o Ministério Público tem a competência privativa para ação penal pública, beleza? Tranquilo? E para finalizar, eu trago uma conclusão. Galera, conclusão é você trazer tudo de volta, tudo aquilo que você escreveu, de maneira bem sucinta, objetiva, e trazendo um direcionamento para a sua redação, tá legal? Então esse foi o meu planejamento. Tem que ser curto, rápido e direto ao ponto. Eu não faço rascunho, tá? Por quê? Porque perde tempo, tá? Eu respeito quem faça, mas sim, cara, rascunho você perde pelo menos uns 20 minutos da sua prova, tá legal? Então, galera, vamos agora para o nosso grão finale. Vamos para o texto que eu trouxe, tá, galera? É o texto que eu escrevi, não necessariamente a nota 10, depois vocês podem fazer uma análise comparando o texto com o padrão de respostas, mas eu acredito que eu tenha feito um trabalho legal. Se você quiser, depois, colocar aqui na descrição do vídeo, a nota que você daria para a minha redação, estou à disposição. Você vai perceber que eu tive um pequeno errinho, tá? Aquilo ali, com certeza, tira ponto, tá? Mas eu até fiz de propósito para vocês verem que o que eu fiz ali, a banca tira ponto. Beleza? Tranquilo? Então, vamos ao que interessa, meu camarada. Então, está aí o meu texto, tá? E eu vou começar a ler para vocês, tá? Então, vamos lá, galerinha. Introdução, tá? As condições ambientais são um motivo de preocupação constante no mundo moderno, dadas as consequências da ação humana. Está vendo, mano, como eu fiz o erro? Está vendo ali a linha 2? Eu não posso rabiscar. Eu teria que dar um risco humana e escrever do lado. Tudo bem? Beleza? Então, você pode colocar aí que eu já perdi uns décimos nessa brincadeira, tá? Então, consequências da ação humana, que são impactantes e devastadoras, como é o caso do aumento da temperatura, tem um do aqui do lado, do planeta, tá? Por outro lado, percebe-se o início na conscientização sobre a importância da sustentabilidade, tanto em reuniões mundiais entre líderes e governantes, assim como nas ações executadas pela população, o que permite inferir sobre o interesse em mudar hábitos pelo ser humano de forma a preservar o planeta. Então, eu boto a minha tese, ó, vai haver mudança pelo ser humano. Você precisa deixar isso muito claro, né, para o examinador. Tudo bem, galera? Beleza? Então, vamos ao segundo parágrafo, na linha de número 6. A gente vem com... Ao realizar uma análise contextualizada sobre a situação mundial atual, verifica-se uma piora nas condições de vida da população, tá? Que experimenta fenômenos naturais impressionantes e que causam catástrofes cada vez mais frequentes, como é o caso de deslizamentos e destruição de casas e rodovias ocorridas no sul do Brasil. Lembra que teve aquele problema lá, fechou rodovia e tudo? Pois é, aí eu trago... É aquilo, a gente tem que colocar aquilo, uma afirmação nossa e depois trazer algum argumento de autoridade, seja algum filósofo, seja um exemplo bem categórico para mostrar, ah, cara, eu estou falando isso aqui por causa daquilo ali, olha o exemplo que aconteceu agora no sul do Brasil. É isso que eu estou querendo trazer para o nosso examinador, tá legal? As chuvas mais escassas e menos distribuídas contribuem para a dificuldade do trabalho, tá? E que encarece os preços dos alimentos em supermercados, tá legal? Aqui essa dificuldade do trabalho é a dificuldade do trabalho de logística, tá? O que eu quis colocar aqui do lado, tá? Então, por quê? Aí você tem chuvas mais escassas e menos distribuídas e aí você tem uma dificuldade no trabalho e esse trabalho que eu coloquei aqui do lado, o que eu escrevi na redação é trabalho rural, tá legal? Então você tem uma dificuldade de trabalho rural por conta das chuvas escassas e aí você tem o encarecimento de produtos dos alimentos no supermercado, que é a consequência. Tudo bem, galera? Beleza? Sigamos. De forma a citar casos de ações... Olha como eu trago as ações negativas. Eu começo agora aqui. De forma a citar casos de ações negativas ao meio ambiente, vírgula, pode-se citar a população em larga escala produzida por fábricas focadas em ganhos de produtividade. Fato este que causa a destruição da camada de ozônio, ou seja, acaba por facilitar a penetração de raios solares causadores do aumento da temperatura terrestre. Outro ponto a ressaltar é o gigantesco potencial de desmatamento da Amazônia, que é motivo de divulgação em mídia dos crimes cometidos por garimpeiros em Roraima, os quais afetaram os Yanomamis, tanto em termos de subsistência, como na questão da saúde e proliferação de doenças. Beleza, galera? Tranquilo? Sigamos para a linha 17. Por outro lado, é possível identificar ações interessantes para proporcionar a sustentabilidade do planeta. Um primeiro exemplo é o combate ao uso de canudos e sacolas plásticas, tendo em vista o alto potencial de formação de lixo, o qual contribui negativamente para a destruição de peixe. Eu dei um exemplo aqui de destruição de peixe, porque o saco fica lá no... Você tem a poluição do mar e aí acaba que os peixes acabam entrando em contato com esse tipo de material e acabam morrendo, às vezes até sufocados. Você tem a situação da condição bem precária para a vida deles. Beleza? Bom, sigamos aqui. Em vários municípios brasileiros, sacolas plásticas são comercializadas ao invés de distribuídas, inclusive aqui em Brasília. E os canudos são disponibilizados na versão reciclada, o que é menos poluente. Eu poderia ter colocado aqui o que é menos poluente, até porque eu tinha uma linha disponível para isso. Tá bom? Beleza? Tranquilo, galera? Agora eu vou falar de outra ação positiva, aquilo que eu coloquei lá no planejamento. Uma outra ação cada vez mais percebida é o uso... Está vendo como eu fiz o risquinho? O uso de fontes de energias alternativas, tais como a energia eólica no Nordeste e a solar, assim como o uso de carros elétricos, de maneira incipiente. Está muito no início, mas já é alguma ação que pode mudar o nosso mundo no futuro. Tá legal? Bom, trata-se de projetos com elevado potencial para retirar a dependência do petróleo, que a gente viu lá no texto do motivador, assim como de outras maneiras de produção de energia, como é o caso da termoelétrica. A termoelétrica polui pra caramba, entendeu? Além de ser muito caro, beleza? E agora vamos para a nossa conclusão. Lembrando que era um texto de 30 linhas, essa folha aqui eu peguei de 40, aí eu dei um risco ali a partir da linha 31. Em suma, verifica-se uma preocupação constante com a preservação do planeta, que por um lado é cada vez mais deteriorado, mas, por outro lado, conta com gerações preocupadas com o mundo para os descendentes. Deve-se fazer menção à importância do Ministério Público no combate aos atos cometidos por alguns seres humanos, seja como legitimado ativo para a ação civil pública, assim como a competência privativa para impetrar a ação penal pública como forma de punir aqueles que querem destruir o meio ambiente. Beleza, galera? E com isso eu finalizo aqui a nossa redação, espero que você tenha gostado, estou à disposição, trarei em breve mais temas para que a gente possa discutir e você entender como que funciona a sistemática de um texto dissertativo-argumentativo. Tudo bem, galerinha? Tudo de bom? Até a próxima, um abraço, valeu, fui! Tchau, tchau!